A CIDADE NO BRASIL 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 Tua torcida A CIDADE NO BRASIL 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 MOSTRA TODO MOSTRA TODO MUNDO O TEU VALOR TUA TOSIA ESTARÁ SELE A TEU LADO SEMPRE FIEL TEU CLUB EADORAL Tua estrela azul, com símbolo de glória, avante nacional para a vitória. Nacional, 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 teu glorioso pavilhão, Luz e coraça para lutar com a tua reunião. Mais querido e sempre amado, pela tua tradição de campeão, Sempre consagrado no gramado, ao clube amado, nacional, teu glorioso pavilhão, Vamos a luta, lutar para vencer, se for preciso, lutar até morrer. Lutar com disciplina e destendor, mostra a todo mundo o teu valor, Tua torcida, estará sempre a teu parte, sempre fiel, teu clube adorado. Tua estrela azul, com símbolo de glória, avante nacional para a vitória. Nacional, 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 teu glorioso pavilhão, Luz e coraça para a luta, com a tua reunião. Mais querido e sempre amado, pela tua tradição de campeão, Sempre consagrado no gramado, ao clube amado, nacional, teu glorioso pavilhão, Vamos a luta, lutar para vencer, se for preciso, lutar até morrer. Lutar com disciplina e destendor, mostra a todo mundo o teu valor, Tua torcida, estará sempre a teu parte, sempre fiel, teu clube adorado. Tua estrela azul, com símbolo de glória, avante nacional para a vitória. Nacional, 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 teu glorioso pavilhão, Luz e coraça para a luta, com a tua reunião. Mais querido e sempre amado, pela tua tradição de campeão, Sempre consagrado no gramado, ao clube amado, nacional, teu glorioso pavilhão, Vamos a luta, lutar para vencer, se for preciso, lutar até morrer. Lutar com disciplina e destendor, mostra a todo mundo o teu valor, Tua torcida, estará sempre a teu parte, sempre fiel, teu clube adorado. Tua estrela azul, com símbolo de glória, avante nacional para a vitória.